Eclesiastes, capítulo 2 Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas descobri que isso também produz um vazio. O que eu descobri depois de curtir a vida? É loucura, não vale a pena. E cair na vida em busca de prazeres, será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nesta vida que todos temos de enfrentar nesta terra. Fiz projetos formidáveis como ninguém, construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares. Comprei escravos e escravas que, com seus filhos, me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais que os de qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei muito ouro e prata dos reis que dominei e dos reinos que conquistei. Reuni um coral de cantores para a minha diversão e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. E como prosperei. Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém. Mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo que desejei eu tive. Nunca me neguei nada. Fiz tudo o que deu na telha. Não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo o que fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Então parei para pensar em tudo o que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Depois tentei descobrir a diferença entre a sabedoria e a insensatez. O que fica para ser feito pelo próximo rei? Que tarefa difícil. Você só faz o que pode. Ponto final. Mas eu realmente vi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor que a escuridão. Mesmo assim, apesar de os sábios enxergarem para onde estão indo e os insensatos tatearem no escuro, no fim, são todos iguais. Há um só e mesmo destino para todos. Quando me dei conta de que meu destino é o mesmo do insensato, entrei em crise. Por que se preocupar em ser sábio? É tudo um vazio só, nada faz sentido. Tanto o sábio quanto o insensato têm o mesmo fim. Basta um só dia e eles são esquecidos. É triste. O sábio e o insensato morrem do mesmo jeito. Ponto final. Por isso passei a odiar a vida. Tudo que se pode concluir é que o que acontece na terra não faz o mínimo sentido. É tudo inútil. É nadar contra a maré. Odiei tudo o que realizei e até o que acumulei. Não posso levar nada mesmo. Terei de deixar tudo para os que vierem depois de mim. Não importa quem sejam eles, ficarão com tudo o que ganhei com o meu tão sofrido trabalho. Isso não faz o mínimo sentido. Foi quando parei, entrei em desespero e pensei em desistir de tudo. Qual o sentido de trabalhar tanto? Não é um absurdo trabalhar feito um condenado e deixar tudo para alguém que nunca fez nada? É doideira total. É revoltante. O que você ganha trabalhando sem parar? É só sofrimento de sol a sol. Nem de noite eu consigo descansar. É muito absurdo. Então pensei que o melhor que dá para fazer com a vida é divertir-se e tentar sobreviver. O que parece é que é destino divino. Se teremos festa ou sofrimento, é Deus quem decide. Deus pode dar sabedoria, conhecimento e alegria para quem lhe agrada. Mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabarão por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. É tudo inútil. É nadar contra a maré.